O que é isso? E aí, igual mano, estamos vendo o conjuro, então a gente vem de lá de Ramadinho, que é a Madrigura, o primeiro do ano, tá vendo? Por um máximo, né, amigo? Vem de lado, vem de lado, passando de lateral, passando lateral. A vara é muito assim, mano. Só vai apertar a mão na direita, a mão esquerda. E aí, igual mano, estamos vendo o conjuro, então a gente vem de lá de Ramadinho, que é a Madrigura, o primeiro do ano, tá vendo? Vamos lá, vem, 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 vem. Vamos lá. Aqui, ó. Quando eu saio, eu afasto, entende? Vamos lá, vamos lá, afasto. Vá, atento, atento, vai. Bora, bora, bora Sai beira aqui da área Faz a área Vamos lá Vai, vem, vem Gira e vem nos 5 metros Gira e vem nos 5 metros Bora 2 em 2 pra acabar Gira e vem nos 5 metros